Olá, aqui quem fala é o Michael Oliveira e nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode simular ter duas câmeras com apenas uma. Basicamente o que você tem que fazer é movimento da sua câmera, tirar a câmera de um lugar e colocar no outro e fazer um movimento igual. E para isso eu vou te mostrar exatamente como fazer isso aqui agora. O grande truque para fazer esse tipo de transição entre uma cena e outra é basicamente o movimento que você vai fazer. A única coisa que você tem que fazer é fazer um movimento para o mesmo lado e ter uma frase ou uma palavra que você vai fazer como meio entre o momento que você está olhando para uma câmera e vai olhar para outra câmera. Isso é muito importante, senão depois não fecha na edição. Inclusive a mágica toda acontece lá na edição que é o que você vai ver mais adiante nesse vídeo. Então, primeiro ponto, coloque uma câmera na sua frente, tá? Na sua frente, você vai se posicionar, marca no chão onde você vai estar, pode ser com uma fita, pode ser um graveto, qualquer coisa que você possa marcar aonde você vai ficar aqui. Você, para fazer as duas cenas, você vai fazer exatamente no mesmo local. Outro ponto importante, os dois ângulos, você tem que verificar a luz que vai estar nesses ângulos para não mudar muito. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou gravando aqui numa praça e o sol está para o lado de lá. Então, as duas cenas eu estou fazendo para onde não tem muito sol no fundo. Então, para eu não ter problema de iluminação, para não ficar estranho o meu vídeo. Então, basicamente, cuida da luz primeiro. Depois, o que você vai fazer? Depois que você testou os dois enquadramentos, você vai colocar a câmera na sua frente e vai começar a falar o vídeo exatamente como eu fiz aqui. Não necessariamente falando o que eu falei, mas a cena é mais ou menos como isso. Olá, eu sou o Maicon Oliveira e nesse vídeo de hoje, então você faz isso aqui com a câmera nessa posição. Depois disso, você faz a mesma coisa, só que é o seguinte, você vai pegar a câmera aqui, vai colocar no outro lado e aí você vai fazer a mesma coisa, só que olhando como se a câmera ainda estivesse aqui, vai olhar para o fantasma da câmera. Olá, aqui quem fala é o Maicon Oliveira e nesse vídeo de hoje e depois na edição, a gente vai montar exatamente na hora que estiver fazendo a curva de uma câmera para outra, a transição de uma câmera para outra, a gente faz o corte, fica essa transição bem interessante. Quem costuma utilizar esse recurso são pessoas que não têm grana para comprar uma segunda câmera ou que não têm recurso, ou que no dia, sei lá, uma bateria da sua câmera acabou ou se você tem só o celular para gravar, você consegue fazer isso tanto com câmera quanto com celular. Lembrando sempre de cuidar de foco, luz, captação, você tem que estar sempre em um ângulo que te favoreça e que você queira mostrar exatamente aquilo que você quer mostrar nos dois ângulos, tanto o ângulo da câmera 1, que é nesse caso aqui, quanto no ângulo da câmera 2. Agora que a gente já tem as imagens prontas, o que a gente tem que fazer é fazer o corte certo aqui na edição. E eu vou te mostrar agora com o Adobe Premiere, mas não se preocupe, você pode fazer isso com qualquer programa de edição, porque o corte é muito simples. Na verdade, se você estiver usando Final Cut, Windows Movie Maker, iMovie, sei lá, qualquer um programa de edição, vai ter as ferramentas exatamente como essas para você fazer. Então não se desespere com relação ao programa de edição. Você tem que pensar o seguinte, como que é feito o corte? Pensar no conceito com o seu programa de edição que você vai fazer. Eu vou começar então importando os arquivos para cá, já estão aqui na verdade, eu já trouxe eles para cá e eu vou só checar qual é a primeira e a segunda cena. A primeira cena, se não me engano, é essa. Deixa eu ver aqui. Beleza, essa é a primeira cena onde eu vou fazer a virada, certo? E vamos ver se essa aqui é a segunda, pelo número, acho que é essa aqui. Essa aqui é a cena número 2, então eu já vou adicionar essa cena aqui no programa de edição. Vou abrir um pouquinho a minha linha do tempo para eu enxergar exatamente onde começa e onde termina o vídeo. Essa primeira partezinha aqui eu errei, eu começo exatamente aqui, então eu vou cortar primeiro essa parte fora, vou vir com a minha ferramenta de corte, vou jogar fora isso aqui e vou fazer, vou encontrar o corte exatamente onde eu faço a minha virada. É aqui, nesse buraco aqui do áudio, está vendo? Nesse exato momento aqui eu faço a virada. Ok, já identifiquei, agora eu vou encontrar a virada no outro vídeo. Você vai rir demais agora, como é simples fazer isso. O ponto é o seguinte, você tem que cortar entre esse áudio aqui e esse buraco do áudio aqui, que é só isso aqui, eu venho com a ferramenta de corte, vou cortar mais ou menos, talvez até já encaixe perfeitamente. Se não der, a gente já vai checar ali, mais ou menos no meio, que esse é o tempo que eu estou fazendo a virada. Cortei fora o que tinha em excesso no meio, vou puxar o que tem daqui para cá, vou colar aqui, certo? Puxei aqui e vamos ver como é que fica o vídeo. Olá, aqui quem fala é o Michael Oliveira e nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode simular ter duas câmeras com apenas uma. simples, fácil, rápido e tranquilo de fazer. Lembra de seguir todas as orientações que eu falei com relação à luminosidade, a altura da câmera. Se você fizer isso, se marcar num ponto fixo na cena, vai ficar muito, muito legal. Se você quiser fazer algo diferente também, por exemplo, fala uma frase e depois você vira. E aí você pega e faz a virada numa outra cena, num outro lugar, também fica legal, porque aí dá a impressão que você virou e aconteceu uma mágica e você está em outro lugar automaticamente, instantaneamente. Se você curtiu essa dica, não deixa de se inscrever nesse canal para você aprender muito mais. Eu estou postando vídeo todos os dias no YouTube com várias dicas, sacadas, truques, macetes de produção e isso com certeza vai te ajudar muito na hora de produzir os seus vídeos. Não deixe de recomendar esse canal para os seus amigos, a nossa meta agora é chegar nos 100 mil inscritos ainda esse ano e eu acredito que a gente vai chegar lá, mas eu preciso da sua ajuda para que isso aconteça. Então, se você está vendo esse vídeo e curte o trabalho que eu tenho feito aqui, não deixe de mandar para os seus amigos, pega o link, manda para o Facebook, fala do Michael Oliveira, dá uma dica para a pessoa que você vai recomendar, dizendo o que você aprendeu comigo. Se ela quiser aprender também, tem vários vídeos aqui, eu realmente conto com a sua ajuda. Se quiser deixar um comentário aqui também, vai ser muito bem-vindo. Um grande abraço do seu amigo Michael Oliveira e eu vejo você no nosso próximo vídeo. Até mais!